Olhe para os resultados e nada mudará. Olhe para a mudança e os resultados virão. Oi, pessoal! Hora de compartilhar com vocês as atitudes que eu adotei para superar e eliminar da minha vida o perfeccionismo. Vamos entender isso melhor? Então vem comigo e se joga! Só que antes da gente começar, tem convite especial. Clique e se inscreva para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu compartilho por aqui, porque é grátis, não tem glúten e faz super bem. O perfeccionismo é um mecanismo de defesa que a gente usa para se proteger do risco e também da frustração. O perfeccionismo, no meu caso, estava muito ligado às minhas crenças e à minha insegurança. Eu tinha uma fantasia que se eu errasse, aquele erro iria me definir. Eu estou sendo aqui super exagerada, inclusive eu já compartilhei com vocês um conteúdo a respeito de como eu venci a insegurança, a minha jornada rumo à autoconfiança. Mas assim, em termos bem gerais, é mais ou menos isso. E eu estou aqui para te relembrar que nenhum erro tem a capacidade de te definir. Os erros são justamente oportunidades da gente aprender, evoluir e melhorar. Eu estou aqui justamente brincando a respeito dos exageros, porque todo perfeccionista tem dificuldade em admitir que é perfeccionista. Justamente porque a gente usa aqueles argumentos maravilhosos, eu também fazia isso. Não, eu não sou perfeccionista, só que eu recebi um feedback agora falando desse item aqui, eu quero melhorar. Então não, eu não sou perfeccionista, eu só quero fazer um bom trabalho, eu só quero lançar um bom produto, só estou dando o meu melhor. Tudo isso são aquelas desculpas que a gente usa para a gente mesmo, tamanha o nosso medo de errar, tamanha o nosso desejo de, sabe, lançar as coisas assim, perfeitas, um total de zero defeitos. Só que o perfeccionista, ele costuma ficar preso em dois cenários. O primeiro deles é quando ele tem um projeto importante, algo com o qual ele se importa, e aí ele fica preso naquilo ali, naquele ciclo de tentar melhorar, de tentar deixar o melhor possível, e esse possível nunca chega. E aí a gente não consegue olhar para os demais itens da nossa agenda, os outros projetos da nossa vida pessoal e profissional, e a gente começa a adiar, a gente começa a ter atrasos e até mesmo a procrastinar. O outro cenário é quando a gente tem ciência sobre os demais itens, e a gente tenta dar conta de tudo aquilo que a gente tem para fazer com esse viés do zero defeitos. E aí a gente acaba entrando num quadro de cansaço, é realmente um esgotamento, tanto físico quanto mental. A pior consequência que esses cenários podem levar é a desistência. E eu que desisti de gravar vídeos por três anos, posso aqui afirmar com toda certeza para vocês que o desistir é o ato de matar o seu sucesso. Quando a gente desiste, a gente realmente assume que nós não teremos mais nenhuma probabilidade, a gente não vai ter mais nenhuma chance de algo ser bem sucedido. A gente não consegue vencer alguém que não está disposto a desistir. E quando a gente desiste, a gente está realmente eliminando qualquer chance que a gente tem de sucesso. E é por isso que eu posso afirmar como pessoa que viveu o perfeccionismo, que sim, os perfeccionistas aumentam a sua probabilidade de desistir dos seus sonhos, das suas metas e dos seus projetos. Só que aqui vem a minha primeira atitude, que foi justamente ter tomado essa decisão. Eu decidi que eu não queria mais ser tão perfeccionista. E atenção para esse detalhe! Como é que o perfeccionista vai dizer? Olha, a partir de agora... Não, ele vai dizer. A partir de amanhã, eu não serei mais perfeccionista. Gente, isso é só mudar o lado da moeda. A gente tem que fazer justamente esse exercício de Poxa, eu vou ter atitudes menos perfeccionistas. O que eu posso fazer pequenas mudanças para ir caminhando? E não fazer essa virada de chave, porque isso também é se comportar como um perfeccionista. E para você que está aqui consumindo esse conteúdo, falando Ai não, Camila, eu já procrastinei tanto, eu já falei que ia começar, ou eu sempre desisto, eu nunca levo isso para frente. Eu quero lembrar a vocês que ninguém nasce perfeccionista. A gente se torna perfeccionista. Olha aqui um desafio! Quero te desafiar a encontrar um bebê ou uma criança que falou assim, não, simplesmente estou desistindo de aprender a andar, tá? Para mim chega, eu já tentei mil vezes. A criança vai cair e vai levantar quantas vezes forem necessárias para que ela aprenda a caminhar. Então se o perfeccionismo é um hábito que a gente cria ao longo da vida, ele também é um hábito que a gente pode eliminar. Basta que a gente decida e se planeje para isso. A segunda atitude foi a minha mudança de perspectiva, já que os perfeccionistas tendem a alimentar nos outros esse desejo por melhoria. O jeito que a gente se posiciona, o jeito que a gente se apresenta, tudo isso já leva quem está nos ouvindo, nos acompanhando, quem está perto da gente, a deixar aquele feedback negativo, a deixar uma sugestão, a deixar algo que poderia ser melhorado. Enquanto a gente está nesse processo de melhorar esses comportamentos perfeccionistas, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente fala assim, não, eu não sou perfeccionista, mas fulano, ciclana, falaram a respeito disso, então eu entendo que esse é um feedback importante. Você está o tempo todo tendo quase que um filtro para esses feedbacks, para esses comentários, para essas sugestões. E aí vou aqui compartilhar com vocês que durante muito tempo, uma crítica a um conteúdo meu, teria me deixado super chateado, teria falado, ah tá, tá, mas por dentro aquilo teria realmente me desmotivado, me levado a procrastinar, falar que aquela semana não ia gravar, e até mesmo desistir, sendo que eu nem fui vítima de nada que me levasse à desistência, foi realmente essa crença, esse comportamento, esse jeito perfeccionista de ser. E aí durante um período, você vai parar de ler, de ouvir, você vai ter um filtro. Ah, então a pessoa falou que tem que melhorar, você fala, ah, então tá, muito obrigada. Curtiu, comentou, obrigada e vaza, sai. Tira isso da sua mente, não fica pensando, você só vai ter um olhar tendencioso aos elogios, aqueles que falam muito bem. Ai Camila, que horrível isso, aí a pessoa nunca vai melhorar. Gente, não é o momento, o primeiro passo após decidir, é mudar a sua perspectiva. Então espera um pouquinho para você conseguir se acostumar com aquilo que não é perfeito. Aqui entra também a minha terceira dica, meu terceiro comportamento, que foram esses exercícios. Eu passei a exercitar o imperfeito. Deixar a sala desarrumada, deixar a minha mesa bagunçada, lançar um story na primeira vez que eu gravava, sabe aquele? Postei isso aí correndo. Gente, o meu vídeo com o maior número de visualizações, tem 500 mil visualizações no YouTube, eu não ia publicar, porque eu falei, gente, esse vídeo não está bom, ele é muito lento, ele é muito longo, ninguém aprende nada com ele. Eu achei tantos defeitos nesse vídeo, só que o mercado não achou, as pessoas gostaram desse conteúdo. Então volta ali aquele meu momento de decisão. Quando a gente realmente desiste, quando a gente adia, a gente está diminuindo a nossa probabilidade de encontrar o sucesso, da gente realmente ser bem sucedido. Então esses exercícios de não ficar olhando tanto, com tanta atenção, botando aquela lente de aumento nas críticas, e de fazer esses pequenos movimentos de ah, deixa isso aqui sair sem estar tão perfeito, foram muito importantes para me conduzir ao jeito que eu sou hoje. Eu escuto, filtro, mas aquilo não me desmonta. Tudo tem o seu tempo. Quarta atitude é lembrar que o feito é melhor que o perfeito. Não contei para vocês que quando a gente é perfeccionista, o nosso jeito de pedir feedback, a nossa maneira de se posicionar, já conduz a pessoa a trazer alguma coisa para a gente. Assim também é a maneira como a gente configura a nossa vida. A gente tem que entender que as coisas têm que caminhar, as coisas têm que seguir, e a gente vai precisar ter esse direcionamento na nossa vida. Lembra, feito é melhor que perfeito. Eu aprendi isso quando eu fiz empretec. Tinha uma dinâmica lá nesse workshop de alta performance do Sebrae, que é super prático, e tinha ali uma determinada dinâmica que você tinha essa lição para aprender. Se você tentasse botar letras douradas, você não ia entregar. E ali eu aprendi que a informação geralmente vale mais que o formato. Vocês têm noção do quanto isso foi essencial na minha vida? Eu que trabalho com marketing digital, tecnologia, inteligência artificial, muitas vezes, na esmagadora a maioria das vezes, os meus clientes, eles não querem o formato perfeito, eles querem a informação, e eles querem essa informação rápida e aplicável. Então essa foi uma lição muito valiosa para mim. Será que você está investindo todo o seu tempo, esse recurso tão precioso, em deixar a capa, deixar a embalagem, deixar tudo nota mil? Ou será que você poderia estar investindo esse tempo em entregar mais informação? Então tudo isso realmente orientado ao seu cliente. Gente, eu sei que vocês já vão falar aqui. Ai, Camila, mas para o meu cliente a embalagem é muito importante. Legal! Então você vai usar o seu tempo investindo no que é relevante para o seu cliente. Você vai olhar com essa perspectiva, e vai voltar para a minha dica anterior. Minha quinta atitude foi a adoção de metodologias ágeis, como por exemplo, MVP, Agile, Kanban. Ai, Camila, mas eu nem trabalho com essas coisas, eu só parei aqui nesse conteúdo porque eu sou um perfeccionista, eu não quero fazer essas coisas. Vou aqui traduzir em super linhas gerais. São metodologias rápidas para você andar para frente, para você caminhar, para você avançar. E é isso, gente, que vai libertar todos nós do perfeccionismo, porque é muito fácil. Quando você sentir que você começa a fazer mais coisas, que você consegue entregar mais coisas, e essas coisas estão boas o suficiente, guarda essa palavra aqui no coração, boa o suficiente, que é a base do MVP. É o mínimo necessário para ser bom. Ele ainda não está ótimo. Sabe o que vai tornar algo ótimo? A constante evolução, o constante aprendizado. E aí, já vou dar um spoiler aqui, o constante aprendizado e evolução tem tudo a ver com o constante erro. A gente só melhora aquilo que deu errado. Então quando você abraça isso como um método, quando você entende que as coisas são assim, você aceita e passa a curtir muito mais o processo. E é aqui que eu deixo a minha dica de ouro. O perfeccionista, ele tem muita dificuldade em curtir a jornada. Ele está sempre olhando para a linha de chegada. Ele está sempre olhando para o que falta fazer. Ele não consegue aproveitar o percurso. E quando a gente pega uma metodologia que é planejado, fazendo e entregue, a gente entende que tem que andar, tem que caminhar. E a gente passa a curtir esse ato de fazer as coisas, de lançar as coisas, de testar as coisas. Os nossos processos se tornam muito mais prazerosos, e isso diminui demais as chances da gente desistir de qualquer projeto, seja pessoal ou seja profissional. Uma dica super prática que eu uso até hoje é pegar uma folha de papel, anotar tudo que eu tenho para fazer, e aí ir riscando quando está pronto, colocando aquele feito, sabe? Ah, que prazer que dá isso! Esse é o tipo de ação super simples que traz aquela recompensa imediata, de você ver que aquilo que você planejou está feito, executado e entregue. Dentro dessas metodologias ágeis, eu também quero compartilhar com vocês os modelos de aprendizado e os modelos de performance. Isso vem lá do Vale do Silício, eu aprendi por lá, e olha, é maravilhoso! Eles usam esses métodos, inclusive para as startups, nos diferentes momentos, quando está crescendo, quando está escalando, tem todo um viés de negócio para cá, mas que vale para a nossa vida, e eu vou mostrar de uma forma bem prática para vocês. Quando a gente está num momento de olhar a performance, é como se fosse assim. Ah, eu quero perder peso, então eu vou me pesar de manhã, de tarde e de noite, e vou ficar de olho no número que está ali, mostrando na balança. Isso é você olhar para a performance, é você olhar para o resultado. E o que é o modelo de aprendizado? É quando você olha para o processo que vai te conduzir ao resultado. Então você para de medir seu peso, e você passa a medir o número de vezes que você pratica atividade física, o número de vezes que você fez escolhas mais saudáveis, e aí você vai naturalmente olhando para o que você tem que fazer, e aproveitando muito mais esse processo, porque a recompensa também está olhando para lá. Não é um número na balança, é o número de vezes que você foi para a academia, e você vai naturalmente recebendo essa recompensa. É aquela frase que eu adoro, olhe para os resultados e nada mudará. Olhe para a mudança e os resultados virão. E isso, gente, é justamente o que eu responderia se alguém me perguntasse a respeito do segredo do sucesso. Eu diria que é você curtir a jornada, o percurso, você não olhar mais para o número de seguidores, e sim para a quantidade de conteúdos estratégicos que você publicou, o número de vezes que você se posicionou, porque faz com que tudo fique muito mais leve, e pelo fato de ser leve e prazeroso, você não vai desistir, e assim não vai matar a sua chance de ter sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima!